Quarta-feira de cinzas, vamos falar um pouquinho hoje sobre essa missa especial que acontece amanhã. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boudrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Já lembrando, se você não é inscrito aqui no canal da TV Rosa Mística, se inscreva hoje, agora, nesse momento, tá joia? E fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso Facebook, facebook.com.br Rosa Mística Pinhal. E temos o nosso querido WhatsApp, 3651-3046. É o mesmo telefone aqui da paróquia, mande a sua mensagem ou ligue para nós, caso prefira. E mande a sua sugestão, o seu tema para o nosso programa. Enfim, mande a sua pauta, a sua dúvida, o seu elogio, a sua crítica, enfim, aquilo que você quer falar para nós aqui também. Tá joia? Bom, dito isso, então, vamos para o nosso tema de hoje. Nós estamos hoje, dia 21 de fevereiro, nós estamos aí em pleno carnaval. Nós estamos vivendo aí o carnaval, uma época adorada por muitos, odiada por outros, mas que, enfim, tem um grande peso para nós, católicos. Por quê? Porque define o início da quaresma. Hoje, terça-feira, dia 21, nós estamos aí no feriadão de carnaval. E amanhã é justamente, então, quarta-feira de cinzas, não é? Quantas e quantas músicas de carnaval também fazem menção aí às cinzas que são espalhadas, não é? Mas qual que é o sentido para nós, cristãos, católicos, a quarta-feira de cinzas? Justamente para nós voltarmos o nosso coração para Deus, não é? Não no sentido de apagar a culpa que foi proferida durante o carnaval. Não tem nada a ver com carnaval. A única coisa que o carnaval tem a ver com cinzas é que define a data de quarta-feira de cinzas. Fora isso, não quer dizer nada, tá? E o que significa voltar o nosso coração para Deus, não é? Explicitamente, Deus nos fala na liturgia de amanhã. Rasgai o coração e não as vestes. Significa que nós devemos rasgar o nosso coração. Entregar o nosso coração para Deus. E não simplesmente fazer algo público, não é? Rasgar as vestes diante de Deus. Não. Deus quer misericórdia. Deus não quer o nosso sacrifício. Ele quer misericórdia. E essa misericórdia que Deus quer para nós é justamente nós apresentarmos para Deus as nossas fraquezas. Aquilo que nós somos. Com os nossos pecados, com as nossas ambições, com os nossos prazeres passageiros. E, gente, não é pouco, não é? Muita gente, às vezes, pensa que não, mas no íntimo do nosso coração a gente sabe que nós somos seres pecaminosos, seres que necessitam da misericórdia de Deus. E a gente sempre pensa isso quando a gente faz o nosso exame de consciência todos os dias, à noite. Ou quando a gente faz o nosso exame de consciência para a gente apresentar diante do Padre os nossos pecados para o sacramento da confissão. E somos seres que necessitamos de constante diligência. Que diligência que é essa? A gente sabia que nós somos fracos. Que nós somos pessoas que, se hoje nós estamos bem com Deus, amanhã podemos não estar. Porque nós somos fracos. A carne é fraca, já dizia São Paulo. Então, se essa carne é fraca, é justamente nesse sentido que vem para nós a quaresma, o tempo quaresmal. E é um tempo, assim, que tradicionalmente fazemos as nossas penitências. Fazemos aquilo que, aliás, deixamos de fazer alguma coisa que nós gostamos. Aquilo que a gente faz justamente para apresentar essa penitência a Deus. Mas observe uma coisa. Muitas pessoas fazem isso por mero comodismo, por mera tradição. Porque ou a família faz, ou faz tempo. Mas nós, que participamos da Santa Missa, que nós temos a catequese, que nós temos os nossos padres para nos orientar, sabemos que essas penitências não são por mero comodismo. Nós fazemos porque nós temos um propósito dentro dos nossos corações. E o propósito da penitência justamente é esse. Deixarmos o nosso coração mais diligente. Ah, eu durante a quaresma, eu deixo de tomar refrigerante, eu não como doce, sei lá. São as penitências, assim, mais comuns. Mas, enfim, parar de tomar refrigerante vai mortificar o seu corpo? Não vai, não é? E esse é o ponto que eu quero chegar. Parar de tomar refrigerante vai fazer um bem para a sua saúde, não é? Porque refrigerante, todo mundo sabe que é puro açúcar. Então, se você para de tomar o refrigerante, para de comer doce, você está fazendo um bem para o seu corpo. Não se assuste com o que estou falando aqui. Mas, o sentido também principal da quaresma é nós mortificarmos o nosso corpo. Rasgar o nosso coração e mortificar o nosso corpo. Justamente para nós deixarmos o nosso corpo, o nosso coração, mais atencioso para Deus. Então, as penitências principais que a gente poderia pensar para essa quaresma, serão penitências que mexem com o nosso corpo. São penitências que podem deixar a gente irritado. São penitências que podem deixar a gente inquieto. Mas, nessas inquietações, a gente eleva o nosso olhar, o nosso coração para Deus, para Jesus Cristo, que sofreu a pior das dores, não é? Dizem muitos teólogos estudiosos que a dor de Cristo, desde a sua flagelação até a sua crucificação, foi a pior dor que um ser humano poderia ter sofrido. São João Crisóstomo fala para nós, se você um dia estiver pensando em alguma coisa, e você achar que está ruim a sua vida, olhe para Cristo crucificado e cala a sua boca. É isso que ele escreveu. A nossa vida tem que ser um eterno olhar para Jesus crucificado. E a quaresma tem sentido de nós também elevarmos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração, que é o principal pedido da liturgia da quarta-feira de cinzas, rasgar o nosso coração e não as vestes. Então, as penitências que nós devemos escolher para essa quaresma, para nós elevarmos o nosso coração para Deus, são penitências que mexem com o nosso corpo, como eu já havia dito, não é? Certa vez um padre falou assim, num programa de televisão, eu acho que na Canção Nova faz muito tempo, você quer uma penitência legal para a quaresma? Coloca uma pedrinha dentro do seu sapato. É uma bobagem. Mas eu já experimentei fazer isso uma vez. Gente, o tanto que incomoda aquilo, você não tem ideia. O tanto que aquilo te faz querer dar um chute na parede, você não faz ideia. Mas é aí que está. Toda vez que essa pedra incomoda o seu pé, você sabe por que aquela pedra está ali. E você vai levar o seu pensamento em quem? Em Deus. Porque você colocou aquela pedra no seu sapato, justamente porque você quer elevar o seu coração, o seu pensamento até Deus. Tem pessoas que dormem sem travesseiro, tem pessoas que dormem no chão, tem pessoas que não salgam a sua comida, tem pessoas que comem aquilo que não gostam, se você faz uma bela macarronada ali, mete uns dois giló ali junto para você comer, para quem não gosta de giló que nem eu, mete uns dois giló ali. Você está comendo aquilo, mas você está pensando em Deus. Porque você sabe por que você colocou aquele giló ali na macarronada. Se você gosta de giló, coloca outra coisa. Ou não salgue a comida, que também é uma penitência gastronômica. Nós temos as penitências gastronômicas, nós temos as penitências corporais. Eu, se não me engano, falei sobre isso num programa, acho que no ano passado, antes da quaresma também. Lá na playlist do programa Nossa Igreja Católica, tem esse tema que eu falo, bastantes penitências gastronômicas, corporais, descer do ponto de ônibus, descer do ônibus um ponto antes, fazer a caminhada em vez de pegar um carro, subir de escada em vez de elevador. Gente, são pequenas coisas que parecem bobagem. Mas quando a gente coloca o nosso corpo em um ambiente de desconforto, rasgando o nosso coração, nós sabemos por que nós estamos fazendo isso. E é justamente por Deus. E esse é o sentido principal da quaresma. Nós elevarmos o nosso coração até o nosso Criador. Saber que Deus está sofrendo. Jesus está sofrendo. A quaresma é um tempo forte de conversão. Sempre foi. Mas, infelizmente, muitos de nós, sobretudo nós católicos, não sabemos disso. Não sabemos por que nós estamos fazendo penitência. Ah, porque minha mãe está fazendo, eu vou fazer também. Eu vou parar de tomar cerveja. Eu vou comer carne. Sei lá. Essas penitências fáceis que a gente às vezes vê muitas vezes. Ah, vou fazer penitência é da fofoca. Eu não vou parar de falar mal dos outros. Mas isso, gente, fofoca é pecado. Você não tem que parar de... Você não tem que continuar falando mal dos outros depois da quaresma. Falar mal dos outros é pecado. É fofoca. Está vendo onde vai a mentalidade humana? A mentalidade de pensar que pequenas coisinhas assim são penitências? Não. Eu torno a repetir aqui. Penitências quaresmais são aquelas em que o nosso corpo tem que sofrer alguma alteração. E que essa alteração incômoda eleve o nosso pensamento até Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos viver bem essa quaresma. Vamos aumentar o nosso ritmo de oração. Se você reza menos, reze mais também. Se você não reza o terço, passe a rezar o terço também. Dê aquele tempo para Jesus para meditar os mistérios para Nossa Senhora. Também vamos dizer que é um sacrifício. Às vezes a gente chega cansado em casa e tudo que você quer é deitar. Antes de deitar na cama, você vê que o seu terço está no criado mudo. Não, eu vou rezar o meu terço antes. Depois eu vou deitar. Então, vamos aflorar esse sentimento de estarmos mais inseridos no coração de Jesus, rasgando o nosso coração nessa quaresma. Então, desejo a todos vocês que estão me assistindo hoje uma santa quaresma em 2023 e juntos novamente estaremos indo e caminhando com Jesus até a Semana Santa e que gloriosamente ressurgiremos com Ele no domingo de Páscoa. Então, mais uma vez, uma santa quaresma a todos vocês. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês nesse programa de hoje e até a próxima terça-feira com mais um Nossa Igreja Católica. Que Deus abençoe você e sua família. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto